Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no Blog Ralé e tá no ar mais um Ralé News, edição da noite. Bom, não preciso nem lembrar de você deixar o seu like que tá ajudando o Blog Ralé demais a crescer, hein? Então, conta com o seu tapa no dedão. Vamos pra notícia, galera. Mais uma atualização sobre o Xbox. Na verdade, o que foi lançado dentro da última atualização, a cobiçadíssima lista de desejos foi liberada para alguns jogadores do Xbox One. A Microsoft começou a testar um novo carrinho de compras, que eu falei ontem, na Microsoft Store, com alguns dos insiders do Windows e Xbox. E esse recurso também introduziu uma última opção chamada de salvar para mais tarde, que praticamente funciona como uma lista de desejos. Depois de adicionar alguns itens ao carrinho de compras, apenas jogos, aplicativos e dispositivos por enquanto, a lista será sincronizada via web e no Microsoft Store do Windows 10 e do Xbox One. Mas pra aqueles momentos em que você ainda não tá pronto pra finalizar a sua compra, a opção salvar pra mais tarde funcionará como uma substituição de lista de desejos. Teria sido melhor se a Microsoft tivesse adicionado esse botão salvar pra mais tarde de forma mais direta na loja, eliminando uma etapa adicional pra acessá-lo ao longo do caminho. Mas por enquanto isso é melhor do que nada, e os recursos carrinho de compras e salvar pra mais tarde estão atualmente disponíveis na Microsoft Store pra Xbox Insiders no Skip Ahead, no Preview Alpha e Ciclo Beta, bem como Windows Insiders no Ciclo Skip Ahead. Você também pode encontrar esses dois recursos pelo próprio site da Microsoft Store. Então, galera, se você faz parte de algum desses ciclos, fique ligado, porque essa opção aí de salvar pra mais tarde pode estar disponível e, querendo ou não, é uma mão na roda, principalmente quando você ainda não decidiu finalizar a sua compra. Então, relate aí pra ver se você já recebeu, porque eu quero saber. Bom, galera, a próxima notícia que eu trago pra vocês tem a ver com Xbox Experience. A Xbox Experience estará na GameXP. Mês passado, a Microsoft anunciou a volta do evento itinerante Xbox Experience em Curitiba. O primeiro já tinha ocorrido no Rio de Janeiro em 2016 e agora anuncia que a Xbox Experience estará na GameXP. O evento ocorre em setembro no Rio de Janeiro. Através da sua conta no Twitter, foi confirmada oficialmente a participação do mega evento de games. E reparem que, me parece que vai ser mostrado o Forza Horizon 4 nesse evento. Na Xbox Experience, os jogadores poderão jogar diversos títulos e ver de perto a performance do Xbox One X. E ainda não foram divulgados maiores detalhes, mas pela arte que tá sendo divulgada aí da festa ou da feira, certamente o Forza Horizon 4 vai estar presente. Mais uma vez, a Microsoft mostra um carinho pelo povo carioca prestigiando um dos maiores eventos de games do Brasil. Lembrando que ela estará também presente na BGS de 2018. Falar nisso, BGS, muita gente tá me perguntando se eu vou, que quer me encontrar lá. Mas tá tudo muito ainda indeciso aqui na minha vida, galera, porque eu acabei de ser pai e não sei se eu vou estar presente. A não ser que a Microsoft faça questão minha lá no stand deles, lá na BGS, esse ano, que ocorre em outubro. A não ser que eles façam questão minha lá um dia e aí a gente tem que conversar. Mas, num primeiro momento, eu não vou comparecer, tá? Vamos ver o desenrolar das coisas daqui a dois meses, como é que vai ficar, beleza? Galera, então espero que vocês tenham gostado da notícia. Me responde aí se vocês já receberam essa atualização, que é importante. Querendo ou não, uma coisinha boba ou outra, cara, faz toda a diferença, tá? E eu quero saber se você já recebeu ou não, tá? No mais, sigam com Deus, deixa o seu like, galera, ajuda muito. Se inscreve no canal, já já estamos batendo 76 mil inscritos e tá no rendimento muito legal o blog Halé. Eu espero que vocês continuem deixando o like e divulgando o canal para os seus amigos, tá? Me sigam nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e Xbox Live, todos eles. Blog Halé Conto com a divulgação de vocês e é isso. Aquele abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tamo junto, valeu moçada.